A história em quadrinhos, o filme perdido, imagina um filme que teria sido feito ao longo de 100 anos por cineastas de diferentes épocas e lugares. Tudo isso para trazer à luz a história real de Louis Leprince, um inventor que criou uma câmera cinematográfica 10 anos antes da dita invenção oficial do cinema, mas que desapareceu misteriosamente em uma viagem de trem, quando ele estava prestes a patentear a invenção dele. O desafio aqui era adentrar essa jornada cinematográfica utilizando a linguagem dos quadrinhos. Então foram 21 estilos com os mais diversos materiais, guache, aquarela, carvão, colagem e até massinha. Para construir essa saga em quadrinhos de mais de 300 páginas foi preciso 10 anos de trabalho e o resultado foi essa viagem aí. Obrigado. Obrigado.